Neste final de jogos, os olhos são sempre aquilo que nós queremos ver, não é? Eu também acho que nós fomos a equipa que mais tivemos perto do golo, tivemos ali várias ocasiões, que o golo não entrou. O Romance acaba por ter, que não tem praticamente chance nenhuma de golo. Mas pronto, temos que premiar a coesão, a postura defensiva, que a equipa do Romance acaba por ter. Não é por acaso nem tantos empates e que tem feito bons resultados fora. Mas se isso der justiça a esta coesão, ok, teremos que dizer que sim. Mas não me parece, por aquilo que foi a segunda parte, acima de tudo, pelo número de ocasiões, pelo número de remates, nós mereciamos mais qualquer coisa. Pronto, uma lentidão de raciocínio. Os jogadores estavam um bocadinho bloqueados, não bloqueados, mas com algumas dificuldades em raciocinar de pressa e antecipar as situações. E isso de vez com que o jogo não fosse muito fluido e não tivéssemos feito algumas mudanças com o jogador como nós queríamos e como esta equipa do Romance precisava, que era acima de tudo que nós estradássemos do jogo para o lado contrário e agora poder, dessa forma, criar-se algumas situações. Na segunda, já fomos um pouco mais convictos. Já chegámos também com mais no make-up adversário. O que não funciona, basicamente, é, no fundo, a parte final do processo ofensivo. O processo ofensivo divide-se em, basicamente, três fases. A construção, a criação e a finalização. Nós, nas duas primeiras, estamos relativamente bem. Construímos, não em quantidade exagerada, mas construímos jogadas. Nós criamos alguns lances, a bola chega nas zonas de finalização, depois falta, no fundo, o terminar essa jogada. Mas há quem se tenha que preocupar com a criação das situações. Nós, não sendo em Catarupa, mas temos o número suficiente para, pelo menos, haver um gol. E sabemos todos que a história de um jogo muda com um gol. E nós, tínhamos e temos que aproveitar, que finalizar melhor. Finalizando, naturalmente, que tudo isto fica com um desenho diferente. Porque, em termos de defensivos, a equipa está segura. Em termos de construção, a equipa está a fazer. Não com a persistência, se calhar, ou a quantidade de vezes que todos nós gostaríamos, mas está a fazer algumas vezes. Falta, de facto, é empurrar a bola para a baliza. Por que é que o gol voou o Marco e o Dias? O Marco e o Dias foi deste processo. Da inovação, entendemos, não dava as melhores condições para dar o contributo. Ponto final para ele. Mas foram órgãos superiores? Não. Isso. Não dava as condições para que pudesse dar o contributo neste jogo. Não sei se dos próximos, vamos ver. E pronto, foi a decisão. Tive. Tive. Tive.